Coi rapaziada! Tô aqui direto das cabines com a equipe da TV Dragão, dá um salve aí rapaziada! Aí Neandes, Vinícius Fraga, Luiz Quaranta também, a galera da TV Dragão aqui. Hoje eu vim comentar esse jogo, essa vitória do Confiança, segunda vitória em casa, mais uma nessa Série C. Confiança vence, sai de uma posição que tava mais incômoda e começa a pensar em horizontes melhores nessa classificação. Mas falando do jogo, foi um jogo cheio de emoções, o popular jogo feio, o Confiança no primeiro tempo começou muito mal. Eu estive aqui na live com a TV Dragão, o presidente até falou, os jogadores estão com muita vontade, eles querem muito essa vitória hoje. Mas dentro de campo parece que essa vontade se transformou em nervosismo, porque a bola tava queimando no pé, os caras tocavam errado. Muitos passos errados e criando jogados perigosos pro Botafogo. Depois de uma, duas, três oportunidades, o nosso goleiro foi sair tocando, tocou errado. O meia encontrou o Thiago Reis e aí a lei do ex, Thiago Reis, lei do ex, aconteceu. Aqui na arena, Botafogo 1x0. O clima ficou ruim, ficou pesado aqui, a galera achando que seria mais uma derrota do Confiança em casa. Mas o Confiança começou a jogar, tentou se encontrar em campo. E na estrela de Charles, fazendo a estreia pelo Confiança, um atacante que joga como segundo atacante, como ponta. Começou bem, conseguiu receber a bola de Renan. Renan Gornick deu uma assistência praticamente, fez um lançamento na área, ele dominou no peito e foi derrubado. Pênalti, quem tem Gornick tem gol, vocês já sabem. Renan foi lá com categoria, bateu praticamente no meio do gol e empatou o jogo. O jogo termina o primeiro tempo com esse empate e logo antes do final do primeiro tempo, aos 44, 45, coisa assim, mais uma falta no meio de campo. O Juiz tinha distribuído vários cartões amarelos, distribuiu um monte. E o Akixi se perdeu com isso, foram muitos amarelos. E chegou uma hora que tinha que expulsar alguém e esse alguém foi o zagueiro do Botafogo. Fez uma falta perigosa, uma falta dura no meio de campo. Um Charles, mais uma vez, que se antecipou, conseguiu um toque de letra. Mas o cara deixou o braço, o Juiz foi lá, deu mais um amarelo e expulsou. Abriu o caminho para essa vitória do Confiança. O Confiança volta para o segundo tempo, Felipe faz modificações. Tira todos os amarelados, coloca mais algumas peças em campo. E com essas modificações, o Confiança vai para cima, mas desorganizado. O Botafogo parecia que estava com um meia mais, teve algumas chances. E só depois, com o tempo passando, o Confiança conseguiu botar a bola no chão para ter organização para conseguir fazer um ataque perigoso. Um ataque no lançamento que era para o Renan, que o Renan deixou passar, sobrou para o Charles, que deblou o goleiro e fez o gol da vitória, encerrando a partida com esse placar de 2x1. Depois, o segundo tempo foi meio mais ou menos mesmo, sabe assim? É muita briga, muita disputa, mas pouca qualidade. O Botafogo não parecia que estava com uma menos, as luzes na arena vão se apagando aqui. Vocês vão percebendo, mas é assim mesmo. Deixa eu arranjar uma posição aqui um pouco melhor, acho que essa é melhor. Eu vou terminando aqui, já está pertinho, a galera está acostumada aqui na qualidade do canal. Não precisa nem ter edição, porque esse vídeo vai ao vivo direto. Ainda mais hoje vencendo, está tudo certo. Terminando o jogo, o Confiança foi para cima, mas desorganizadamente. Rapaz, eu estou preto, vocês vão me ver aqui no final. Mas foi para cima desorganizadamente e na raça conseguiu essa vitória. O Felipe tem um trabalho grande pela frente, porque o time realmente apresenta muitas dificuldades com a bola no pé ainda. Hoje, os dedos do futebol abençoaram, e mesmo com a escalação maluca de Felipe, que eu nem falei aqui, colocando o Raí, que é lateral esquerdo de zagueiro, e Alisson na lateral esquerda. Mesmo com isso, o Confiança conseguiu sair com a vitória. Então hoje é um sábado, dia de comemorar a nação proletária. Pode sorrir, que amanhã é um domingo azul. Tamo junto, rapaziada. Lembre de curtir esse vídeo aqui, deixar seu like, se inscrever no canal. Um abraço para todo mundo, para você que chegou até aqui. Comente aqui, eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse jogo? O que você achou desse jogo? Obrigado.